Na técnica de hoje eu ensino a fazer uma pasta muito utilizada na culinária do Oriente Médio, tahine, que é feita de gergelim torrado. Começo levando 200 gramas de gergelim a uma frigideira. Toço as sementes em fogo médio, mexendo sempre para não deixar queimar. Assim que elas ficarem nesse tom de dourado, tá perfeito. Leve um liquidificador, tritura bem até que fique uma pasta. Não necessariamente se precisa do óleo para fazer tahine, mas a pasta fica muito mais espessa e precisa triturar por muito mais tempo. E tá pronto o tahine para ser usado em diversas preparações. Se tu quiseres assistir a receitas nas quais eu usei tahine, é só clicar aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!